Oi pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Fazendo um vídeo rápido aqui para mostrar sobre uma promoção muito legal que está tendo para transferir os milhas da Smiles para o ponto de programa de hotéis All Core, né? Que é, eu já falei aqui para vocês, que é o programa do Ibis, do Mercury, de vários outros hotéis em todos os lugares do mundo. Então, essa forma eu utilizei tanto em Florianópolis quanto em Lisboa para bater. Então, a gente não pagou hospedagem, só usamos com pontos. E essa promoção está muito boa, então eu vou mostrar para vocês. Bom, tem que entrar no site, eu vou colocar o link aqui na descrição, no site da promoção, no site da All Core, né? Eu já estava logada aqui, então cliquei em inscrever. Você faz um cadastro ali e se inscreve na promoção, você tem que se inscrever primeiro, tá? Aí aqui as orientações. Então, você se inscreve nesse site, depois você vai no site da Smiles e faz a transferência de pontos até o dia 31 de junho, tá? Para ganhar 10% de bônus adicional, você tem que fazer uma reserva em algum hotel All no Brasil até dia 4, agora de agosto, e pode se hospedar até dia 31. Bom, então eu venho aqui no site, clico aqui e copio esse meu número, que esse é o meu número do All Core. Aí eu já estou aqui no site da promoção, o link do Shopping Smiles. E eu só colo o número que eu já tinha copiado, tá? Aí eu escolho quanto eu quero, eu quero 2 mil ao All Core e vai estar me custando 10 mil milhas de Smiles. Então, geralmente é diferente. Fora da promoção, é 12 mil milhas, então está tendo 2 mil milhas de desconto nessa campanha, tá? Aqui você tem que colar os números, tirar os espaços e colocar a letra no final. Ó, aí ele vai aparecer aqui o produto, né? É como se você estivesse comprando um produto mesmo no Shopping Smiles. Então, eu vou lá, clico. Aí eu vou aqui em finalizar compra. Aí aqui o pagamento é com milhas, vou digitar a minha senha de 4 dígitos. E pronto, já recebi aqui o número do pedido. Aí no final eu acabei recebendo também um SMS confirmando se eu mesma que tinha feito o pedido, tá? Então, fiquem de olho no celular também para mandar mensagem de confirmação e poder efetivar a transferência. O vídeo de hoje, então, foi isso. Super rápido, dica rápida para aproveitar a promoção mesmo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Então, já se inscrevam aqui no canal e me sigam lá no Instagram também. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend